Eu acho que é a primeira vez que a gente vai apresentar e fazer promoção desse camarada. É bem conhecido nos filmes aí, na Discovery, o pessoal que vê os tubarões, as baleias, tá sempre presente, né? Cara, ela é muito legal, muito esperta. Come na mão. Quem que é, meu? Rêmora. Rêmora. E ela come o quê? Come tudo. É mesmo? Come ração? Se deixar até dedo. É mesmo, cara? Cara, ela come peixe pequeno, tá? Come camarão. Certo. Ração. Congelado. Não tem erro com ela. Sensacional. Quanto sai um animal desse, cara? 145. Putz, eu achei que era uma grande. 145 reais? 145 reais. E pra quem vê no vídeo, 120. Caramba, lembrando que tem que ter espaço. É um bicho que cresce muito, né? Muito, muito. Muito. E ela gruda fácil em peixes maiores, tá? Tá, então tem que ter todos esses cuidados. Tem que ter um ambiente dedicado pra ela, né? Sim. Maravilha.